Olá dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre redação, um tema super importante, visto que a redação do Enem é considerada praticamente uma prova à parte. Ela tem peso muito importante, principalmente dependendo do curso que você escolher, porque cada universidade costuma fazer a sua própria classificação. De qualquer forma, ela é muito importante, ela é essencial para a aprovação naquela universidade que você deseja. É muito importante nós começarmos falando sobre as competências do Enem, as competências avaliativas da redação. Nós temos cinco competências. A redação, ela vale de zero a mil pontos. Cada competência vale de zero a 200 pontos. E o que determinará será justamente o seu desempenho dentro de cada uma delas. Então, você tem cinco competências, cada competência vale até 200 pontos. no final, o valor de cada uma dessas competências é somado e é feito a sua nota. Vale lembrar também que nós temos dois corretores. Se houver uma diferença de mais de 100 pontos entre os dois corretores, um terceiro corretor que não sabe de nada, entra na situação, corrige aquela redação e é como se ele desempatasse. Então, é muito importante que vocês saibam que a redação do Enem não cabe recurso justamente por isso. Porque já há dois corretores que fazem ali a média e, além disso, um terceiro corretor e toda uma banca especializada que entra para análise daquele caso, caso haja necessidade de um desempate ou de tirar dúvidas se aquela redação deve ou não ser anulada. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas cinco competências. A primeira competência é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Vale também falar que, como eu já disse para vocês, é de zero a 200 pontos. E cada vez que você cai de um nível para o outro, você perde 40 pontos. Então, é como se você começasse com 200 reais e cada vez que você fizesse algo ou falasse algo que não devia ser feito ou falado, você perdesse 40 reais. E aí, dependendo do seu desempenho em dada situação, você ficaria com crédito de 40, 80, 120, 200, né? Ou perderia tudo. Da mesma forma, funciona a correção do Enem. Você começa com até mil pontos e, a cada desvio cometido dentro de cada uma dessas cinco competências, você perde de 40 em 40 pontos. Mas eu tenho certeza que vocês terão um ótimo desempenho. Vamos lá. Primeira competência, então, que é o domínio da escrita formal da língua portuguesa, diz respeito à parte de ortografia, gramática. É avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, ortografia em si, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Algumas coisas muito importantes aí sobre essa primeira parte. Se você escreve de letra de forma, de letra caixa alta, né? Como algumas pessoas chamam, não tem problema. Isso é um mito. No Enem, não há problema se você não escrever com a sua letra cursiva, né? Com a famosa letrinha de mão. Em outros concursos, como por exemplo, concursos militares, costuma, sim, haver uma obrigatoriedade. Porém, no Enem não há essa regra. Você pode escrever com a sua letra tanto cursiva, que é a letrinha de mão, quanto escrever com a caixa alta, que é a letra de máquina. Porém, o que nós falamos aqui sobre a questão das maiúsculas e minúsculas deve ser observado. Se você começou uma palavra com um estilo de letra, é muito interessante que você siga esse mesmo estilo até o final. Há muitos alunos que erram ao escrever palavras com letras maiúsculas totalmente fora de contexto, porque é apenas a forma do aluno escrever. Se você cometer esse tipo de erro no Enem, você perde ponto, porque é descontado como ortografia, ok? Então, cuidado no uso de maiúsculas e minúsculas. Eventos históricos devem ser mencionados com letra maiúscula. Órgãos governamentais, agentes, certinho? Fica a dica. Continuando. Ainda na competência 1, são analisadas a regência verbal, a regência nominal, a concordância verbal, a concordância nominal, pontuação, uso de vírgula, evitem períodos muito longos. Às vezes a pessoa escreve o blocão, coloca uma frase gigante, um parágrafo apenas contendo uma frase. Gente, se vocês cometerem esse tipo de erro, vocês vão sim ser descontados, porque os mecanismos sintáticos, eles são avaliados aí também, ok? Além disso, o paralelismo, é visto se a sua palavra está bem colocada, se há alguma repetição que é desnecessária, o emprego de pronomes e também a crase. Para ficar mais claro, aqui tem o esquema desses descontos. São seis níveis de desempenho dentro de cada competência, como eu já falei. E o da parte gramatical, que é a competência 1, como eu falei, você começa com 200 pontos. Então, você começa com o seu saldo aí positivo. E cada desvio, a cada desvio que você vai cometendo, ou algo que você vai deixando de fazer, você vai perdendo 40 pontos. Nossa, errei uma vírgula, perdi 40 pontos? Não. Errei um acento, perdi 40 pontos? Não, não é assim, tá? Eu vou explicar. Se você cometeu aí um desvio gramatical, você errou uma palavra e errou uma vírgula, você não perde ponto. Se você errou duas palavras, você não perde ponto. Se você errou duas vírgulas, não perde ponto. Uma vírgula e um ponto, não perde ponto. Agora, no seu terceiro desvio gramatical, você começa a ser descontado. Não é assim, cada desvio 40 pontos, né gente? Senão, ninguém ia conseguir tirar mil, ninguém ia conseguir tirar mais de 900, né? Se você cometeu três desvios gramaticais, você perde 40. E dependendo da quantidade de desvios que você continuará cometendo ou não, você vai sendo descontado de 40 em 40 pontos. Por quê? Há coisas que os corretores entendem que são vícios seus, como por exemplo, uso excessivo de vírgula. Se você escreve uma mesma palavra errada várias vezes, ele entende que você realmente não sabe. Então, você não vai ser descontado a cada vez que você escrever aquela palavra incorretamente, tá? Então, são várias nuances aí que são analisadas. Então, você começa, né? Como eu falei, com 200 pontos. Nossa, um domínio excelente da língua. Os desvios gramaticais, eles são aceitos como excepcionais, né? Aí, a gente tem que ver aquilo que eu falei com vocês, o caso de não caracterizar em reincidência, tá? Então, aí, 200 pontos. Ah, não escrevi tão bem assim, errei uma coisinha ou outra. Perdeu 40 pontos, na sua primeira competência, você terá 160 pontos. Demonstra bom domínio da modalidade, poucos desvios gramaticais. Então, quando a gente tem 160 pontos, são poucos desvios. Quem tira 120 pontos é quem demonstra o domínio mediano da modalidade escrita formal, já tem uns desvios a mais. Quem tira 80, quem tem domínio insuficiente, aquela pessoa que já escreve com um pouco mais de dificuldade, tem problemas, né? Em utilizar a norma padrão. 40 pontos, quem tira? É a pessoa que tem um domínio precário da modalidade escrita formal da língua, tem vários desvios gramaticais, escolha de vocábulos que são incorretos para aquele contexto. E quando a pessoa chega a tirar zero na competência, porque realmente era uma situação muito complicada, é um texto praticamente ilegível, né? Demonstra de conhecimento total, praticamente, na modalidade escrita formal, ok? Então, a primeira competência é de respeito aí, como nós acabamos de falar, sobre a parte de ortografia e gramática. A segunda competência é compreender o tema e não fugir do que é proposto. Avalie as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. É você olhar o seu tema, você identificar que esse tema foi corretamente entendido por você e que você vai desenvolvê-lo de acordo com o que está sendo solicitado. O tema, ele constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então, a gente costuma dizer que tem um recorte. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um tema que é a persistência da violência contra a mulher. E aí, nesse tema de a persistência da violência contra a mulher, eu falo apenas sobre a violência contra a mulher, eu tangenciei esse tema. Eu não falei completamente sobre o tema. Então, eu vou perder ponto. Se eu falo só sobre mulher, é desvio gramatical. Desvio gramatical não, gente. É desvio do tema. Aí é mais grave, porque eu posso fazer o quê? Zerar a minha redação. Eu não entendi aquele tema. Era a persistência da violência contra a mulher. Quando você fala parcialmente, você tangencia. Quando você nem toca no assunto, você fala sobre a mulher, que já, ó, foi completamente contrário ao tema que está ali, nós dizemos que você se desviou e a sua redação, ela é anulada. Então, essa segunda competência, ela diz respeito a entendimento do tema, a entendimento do tipo textual. Você entendeu o que é uma dissertação? Você fez uma dissertação? Você utilizou um repertório para confirmar aquilo que você está dizendo? Nós também temos os cinco níveis, os seis níveis, na verdade, assim como nós vimos anteriormente. Você começa com 200 pontos e vai perdendo de 40 em 40. Quem tira 200? Quem desenvolve bem, tem domínio do texto, do tema. Quem tira 160? Quem já se perde, tem um bom domínio, mas já deixa de utilizar algo dentro da argumentação. Quem tira 120? Quem desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível? Não usa bons exemplos? Quem tira 80? Quem desenvolve o tema recorrendo à cópia? Gente, não utilizem cópia do texto. O texto motivador, o texto básico que está ali é só para que você compreenda o tema. Não é para você copiar, tá? Senão você perde ponto. E se você copiar mais da metade, mais do que você escreveu na redação, você zera. Você zera e o seu texto vai ser tido como cópia, tá? 40 pontos. Quem apresenta o assunto, mas tangencia o tema ou demonstra que não tem domínio. E por último, quem zera? Quem foge ao tema, quem não entende o tema, quem não entende o que é para ser feito, ok? A nossa terceira competência é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É a famosa coerência. Nós já falamos, né? Sobre coesão e coerência. Coesão diz respeito aos conectivos que você utiliza, diz respeito à parte estrutural e a coerência diz respeito à parte ideológica, o que você vai utilizar como exemplo, o que você vai utilizar para não se contradizer. Sendo assim, a competência 3, nós podemos dizer que diz respeito à coerência gramatical. O candidato, coerência textual e gramatical, as duas. O candidato, ele precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida em relação a essa temática proposta. Então, você precisa argumentar, você precisa reunir informações que sejam interessantes e que aí tenha um bom repertório e que esse repertório, esses exemplos que você utilize, eles tenham a ver com o seu texto. É muito importante que essa coerência, né? Ela seja tomada aí no seu texto. Além disso, também, nós precisamos ter, olha essa palavra aqui, é muito importante, planejamento à escrita. Ou seja, nós precisamos elaborar um projeto de texto. Não é só você escrever e sair correndo. Você precisa explicar porque você está colocando aquilo, ok? E aqui nós também temos os seis níveis da competência. Quem tira 200 pontos é quem faz uma boa defesa do ponto de vista, usa exemplos, usa um bom repertório legitimado, um repertório que seja pertinente ao tema, que tem a ver com o tema. Quem tira 160 é quem apresenta as informações, os fatos, os fatos, né? Mas falta alguma coisa ou outra. Quem tira 120 pontos é quem tem aí as informações, os fatos, as opiniões, mas não está muito bem organizada essa sua argumentação. Quem tira 80 apresenta informações, mas as informações, elas estão desorganizadas e o ponto de vista não está sendo bem defendido. 40 pontos, nós temos as informações, mas não há relacionamento com o tema, o ponto de vista, ele não está expresso e zero, né, gente? É quem apresenta informações, fatos e opiniões que não fazem a mínima relação com o tema. A nossa quarta competência é a competência que diz respeito à coesão. Nós falamos sobre coerência, agora a gente vai falar sobre a coesão. As duas sempre andam juntas aí. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, para que o meu texto, ele fique bem argumentado, eu preciso usar palavras que façam aí a ligação entre essas ideias. São avaliados itens relacionados à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta uma sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. É muito importante frisar que na redação do Enem nós precisamos utilizar conectivos, nós precisamos usar palavras que conectem esses parágrafos e que conectem também todas as orações do texto, porque senão você perde ponto. Então, gente, o Enem, ele tem esse tipo de texto, ele praticamente criou um tipo de texto, porque ele exige conectivo onde as dissertações usuais não costumam utilizar, ok? Vamos lá. O que são conectivos? Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, eles fazem essa coesão do texto porque eles estabelecem uma inter-relação entre essas orações e esses parágrafos. Nós temos também os níveis de competência quem tira 200 pontos é quem articula as partes do texto muito bem, apresenta repertório, quem tira 160, articula as partes do texto com poucos desvios, apresenta um bom repertório, um repertório diversificado, quem tira 120, articula mais ou menos, né, de forma mediana, esquece um conectivo, repete um conectivo, usa um conectivo de forma incorreta, 80 pontos é quem articula as partes do texto de forma insuficiente, tem várias inadequações, não utiliza recursos coesivos, quem tira 40, articula as partes do texto de forma precária, tá faltando muita coisa, faltando mais do que ali apresentando, quem tira zero é quem simplesmente deixa o texto solto e não articula as informações. nossa última competência, gente, é a conclusão, a gente tem aí a análise dos cinco tópicos que são necessários para o fechamento do nosso texto e também o respeito aos direitos humanos, apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeita os direitos humanos, isso aqui é muito importante, propor uma intervenção para o problema apresentado e a gente precisa conseguir pensar numa solução, óbvio que não é uma solução do Enem que vai resolver aquele seu problema, né gente, porém você precisa pensar numa resposta para a problemática que seja prática, dizendo quem vai fazer, qual é o órgão mistério, qual é a instituição que vai fazer, o que vai ser feito, o que vai ser feito, que é a proposta em si, como vai ser feito, por que vai ser feito e um detalhamento, que é o para que vai ser feito. Cada vez que você deixa de usar um desses itens, você perde 40 pontos. Professora, e se eu ferir os direitos humanos? E sem querer eu falar que a pessoa que não tem acesso à educação, por exemplo, ela pode fazer outras coisas, como por exemplo, trabalhar. Você está ferindo os direitos humanos, sabe por quê? Porque a nossa Constituição nos diz que todos têm direito à educação. Então, se você fizer isso mesmo sem querer, você zera a sua competência 5. Dessa forma, você já não vai conseguir tirar mil de forma alguma, você vai conseguir tirar no máximo, se não errar mais nada, 800. Então, finalizando aqui, a gente tem os níveis da competência. 200 pontos, quem elaborou muito bem a proposta, desenvolveu, articulou a discussão, quem tira 160, quem elabora bem a proposta, mas esquece algum dos tópicos. 120, elaborou de forma mediana. 80, elaborou de forma insuficiente, não utilizou a gente, não disse como vai ser feito, não especificou. 40, apresenta uma proposta de intervenção vaga, não explica muita coisa, é bem precária, ou não faz relação aí, não tem relação com o assunto. E quem que tira zero? Quem não apresenta a proposta de intervenção, né? Ou apresenta uma proposta não relacionada ao tema, ou ainda fere os direitos humanos. As competências, gente, elas são muito importantes para que você compreenda como será avaliada a sua redação. Dessa forma, sabendo disso, você já sabe no que você precisa se policiar, e no que você precisa também treinar para tirar aquele tão esperado mil na sua redação. Espero que essa aula tenha sido de grande valia a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima!